A única lista que se apresentou a sufragio nas eleições para a Conselhia de Santarém do Partido Socialista, encabeçada por Pedro Pimenta Brás, foi eleita no passado dia 11 com 63 votos a favor, 2 brancos e 1 nulo. Pedro Pimenta Brás é atualmente o Diretor Regional da Autoridade para as Condições de Trabalho e substitui na Conselhia o Presidente Sessanto José Miguel Noras. O novo Presidente da Conselhia do PS traça alguns objetivos do projeto que apresenta ao Partido nos próximos dois anos. Os objetivos que nós temos é de abrir o partido à sociedade escala britânica. Tem sido um esforço que temos vindo a fazer desde o último mandato com o antigo Presidente José Miguel Noras, Presidente da Conselhia, mas é um esforço que nós temos que incrementar. E o futuro do Partido Socialista na cidade de Santarém passa claramente por abrir as portas a todos aqueles que não se identificam com esta gestão do Dr. Moita Flores e do Partido Social Democrata na cidade de Santarém. Quer sejam militantes, quer sobretudo independentes. É necessário, no bom sentido, namorar todas essas pessoas, trazê-las para o nosso lado, gerir e gerar um novo projeto para que daqui a quatro anos e, eventualmente, até os nossos candidatos possam ser, quer para a Assembleia, quer para a Câmara, muitos desses independentes. E, quiçá, o número um pode ser um militante do PS, como pode ser um militante, como pode ser, perdão, um cidadão independente que queira connosco protagonizar um projeto. O mandato desta Comissão Política de Conselhia é um mandato de dois anos, mas é agora que se começa a construir esse projeto. É agora que começamos a tentar criar as estruturas para que essas pessoas possam vir ter connosco. E nós também temos que oferecer qualquer coisa a todas essas pessoas, para que, em conjunto, possamos formar um projeto rigoroso, sólido e alternativo a esta gestão do Dr. Moita Flores. Pedro Brás considera ser importante uma forte mobilização dos militantes e simpatizantes do PS que estejam descontentes com a atual gestão autárquica de maioria social-democrata, liderada por Moita Flores. O ex-vereador do PS, na Câmara de Santarém, reconhece faltar ainda muito tempo para as próximas eleições, mas assegura que vai começar a trabalhar já nesse sentido. Uma das propostas que Pedro Brás vai apresentar é de homenagear militantes históricos do PS, inclusive alguns que se distanciaram do partido nos últimos tempos, porque afirma esta é uma altura de coesão. Isto só tem sentido se tivermos alguma organização, alguma coesão interna. Nós queremos formar, oficiosamente, porque não é um órgão oficial, digamos assim, mas queremos criar um conselho consultivo com esses militantes mais velhos. É um dos nossos objetivos. Reunimos informalmente com eles, ainda porque não éramos comissão política, com esses militantes mais velhos, porque têm um capital de experiência de vida, em primeiro lugar como pessoas e como homens e como mulheres, que são fundamentais para nós, e em segundo lugar têm um capital de experiência política. E essas duas condições são importantíssimas para nós. Em segundo lugar, porque representam a história do PS no Conselho de Santarém. Queremos também, durante o próximo ano, fazer algo que já devíamos ter feito, e não estou aqui a acusar ninguém, já devíamos nós, PS, e eu também já devia ter feito, que é uma homenagem aos militantes fundadores do PS em Santarém. Em 74, aqueles militantes que fundaram o PS merecem uma homenagem. E essas iniciativas visam não só ajustar o reconhecimento público a essas pessoas, mas também motivar todos os militantes do PS para uma coesão interna que é fundamental para partirmos para outras lutas. Isso é imprescindível. No ato eleitoral, compareceram apenas 66 eleitores, número que o Presidente, agora eleito, considera baixo, tendo em conta o universo de cerca de 500 militantes inscritos na Conselhia. Deixa confiante, mas quero lhe dizer que eu esperava que tivessem mais pessoas votar. Deve estar aqui a fazer o discurso politicamente correto. Estou muito satisfeito com os 66 votos. 66 militantes que vieram votar, acho que tivemos 63 votos. Não estou inteiramente satisfeito. Num partido tem quase 500 militantes no Conselho, terem votado 66 pessoas é um sinal de que estamos na oposição, não é? E é um sinal de que há muito trabalho a fazer. E daqui, fazer um apelo para todos esses militantes, que só têm capacidade e algum argumento para criticar quer nós, quer a gestão camarária, se participarem nas votações do próprio PS. Sei que daqui a dois anos não há eleições, não é? E que isso também, há aqui algum deserto e as pessoas não se sentem motivadas para isso, mas temos que inverter um pouco esse discurso. Essas pessoas têm que perceber, esses militantes têm que perceber, que o PS não é da Comissão Política, não é do Presidente da Comissão Política, não é da secção, não é dos vereadores, não é das assembleias, não é dos deputados municipais, o PS é de todos os militantes. E quanto mais for a sua participação, mais nós temos probabilidades e hipóteses de vencer. Ricardo Segurado foi eleito para a secção de Santarém com 64 votos a favor, um branco e um nulo. Para a mesa da Assembleia mantém-se Rui Barreiro, atual Secretário de Estado das Florestas, com 65 votos a favor e um branco.